deixa eu colocar aqui no criativo né ativar essa jogabilidade experimental porque o negócio é doido mesmo zumbis novos zumbis cara que te acha de novo zumbi é isso mano mano será que eu vou iniciar no bioma de taiga de novo velho eu acho que não iniciamos no bioma de taiga hein eu acho que não a mano graças a deus no no fala galera onde que mais um vídeo e bem galera seguinte cara nesse vídeo totalizando pra vocês mais um ados muito top aqui para a versão 1.13 do manicure fp cara 1.3 não mano versão 1.14 desculpa eu tô muito bugado velho eu tô muito bugado hoje foi mal mesmo hoje eu tô com muito sono eu não dormi direito foi dormir quatro e meia da manhã sem conseguir dormir é osso velho quem tem sonho já sabe muito bem o que é isso mas mano estamos aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo de ados e como vocês podem ver cara já tem uns mobs muito doidos aqui ó olha ali tem um mob louco ali mano tem mob aqui tem mob aqui atrás mano é um ados muito top onde ele adiciona vários novos zumbis aqui se não me engano é só os zumbis cara e outros mobs também aqui mas móveis que vou atacar vai deixar sua sobrevivência mais difícil então se você curtiu a ideia do vídeo já deixa o like nesse vídeo que é muito importante e se inscreve aqui no canal ativa o sininho caso seja a sua primeira vez aqui no canal sempre trago vídeos diários de manicure para vocês cara então mano por favor deixa o like nesse vídeo que é muito importante e mano vamos que vamos aqui para o vídeo bem como você sabe o download para esse ados vai estar na descrição como sempre deixo justamente com os créditos para o criador para quem não sabe cara baixar ados eu posso fazer um vídeo novamente para você já fiz um vídeo aqui cara de como está baixando ados aqui para vocês mas se vocês quiserem e estiverem com dúvida ainda posso fazer outro vídeo mais atualizado você estaria baixando e os dados tudo certinho certo olha eu espalhei aqui do lado da vila e ali do lado de lá tem o biome de tag né cara não vou nem comentar isso aqui nem comentar a vontade de rir é grande mas a de chorar mas enfim cara como eu falei para vocês esse ados ele adiciona novos mobs aí que eu não sei a quantidade certa tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze novos mobs aqui em diante ó aqui é o devastador último mob daqui em diante são 12 novos mobs aqui para estar visualizando cara mais específico 12 novos zumbis aqui para o seu minecraft como vocês podem ver ó tem esse zumbi aqui muito doido ó parece uma menina cara parece uma menina velho tá tem uma animaçãozinha muito bonita ela tá com a florzinha na mão que lindo velho que linda a zoa então parece igual ele não ataca eles é parece que o gol não ataca eles né mano deixa eu visualizar direito com essa bagaça chubatão eita e mano que é isso mano que é isso um zumbizinho pequeno com uma 31 aqui um zumbi da um zumbi muçulmano é cara que vai se explodir alakibá enfim cara vocês viram o primeiro aí velho o primeiro zumbi zumbi explosivo esse zumbi pequenininho aqui ó muito doido mesmo ele não fica aqui eita ele tá um pouquinho bugado cara mas eu acho que isso é normal versão 1.14 está bugado mesmo eu acho batalha eita tem um grandão eita mano ele dropa tnt que isso deixa eu botar ele mais aqui longe ó eita mano ele explode no ar que negócio roubado é esse velho olha o outro ali ó eita vai rolar treta mano e mano ele explode no ar beleza né tem esse zumbi chefe se não me engano é um chefão aqui cara de todos os zumbis então vou deixar ele por último pra gente tá visualizando tudo certinho certo porque tá muito doido mesmo zumbi com invisibilidade velho mano esse bicho fica como velho ele fica invisível eu não entendi tá zumbi eu quero entender o que é que você faz velho deixa eu ver aqui ó vou botar ele perto aqui de um mob steel que bate nele né cara que é o o golenzinho mano ele fica invisível ele fica literalmente invisível se ele vê um mob ou alguém tá ligado provavelmente ele vai ficar invisível mano que negócio doido caraca mano que negócio roubado que não vai ser difícil aí sobreviver com isso velho tem um zumbi bruxo mano olha ele aqui velho ele tomou uma porçãozinha que eu nem sei que que as porções é essa eita tá fazendo o que aqui mano eita mano tô perdendo e ficou invisível e ficou invisível cara ele tá uma porção de visibilidade mano que negócio é esse e mano que é isso que é isso Com a porção ele matou o golem Mano do céu Provavelmente essa porção que ele tá tomando De visibilidade aí Ou seja, de regeneração, cara Mas que negócio, mano, que zumbi roubado Que zumbi roubado, eita Ele tá tretando com outro zumbi Ele tá tretando com outro zumbi Meu Deus, que negócio doido, mano Tá, eu vou fazer outro golem aqui, mano Porque eu preciso do golem utilizar Como golem, como cobaia, né, mano Porque aí a gente consegue ver o que é que o zumbi Faz com as paradas aí muito doidas Olha, tem um zumbi de teletransporte Você sabe, provavelmente, ele deve teleportar Mano, ele teleportou É o zumbi do Enderman, mano Ele dropa Enderpeel, mano Que roubado é, mano, que negócio doido, velho Olha ele ali, ó Ele vai teleportar provavelmente pro golem Não sei, o golem tá ali, ó Ele tá levando dano, provavelmente Vai ele aqui, ó Você é louco, mano Zumbi Lady, provavelmente aquela zumbizinha Ah, pequenininha, cara, aquela zumbi fêmea Pode se dizer assim, né, cara, não sei nem se existe Zumbi fêmea Deixa eu botar ela perto aqui do golem Pra ver se ele bate Nossa, ele não bate nela Caraca, que da hora Ele não bate nela, galera Provavelmente ela não é um mob steal Que vai bater na gente, tá ligado? Eu não sei, deixa eu ver aqui, ó Barra Game Mode É se botar no survival aqui, ó E vir perto dela aqui, ó Eita, ela faz zoada meio estranha Mas tudo bem, né, velho Não, ela não vai bater na gente, velho Se eu bater nela, ela bate na gente Ah, se eu bater nela, ela bate na gente, né, mano Se eu bater nela, ela bate na gente, né, mano Aí tô pedindo demais Tá, vimos aí o teletransportador Vimos a Lady pequenininha invocar zumbói Provavelmente é o zumbi garoto É ele aqui, ó Ele tem o... Mano, parece um negócio da minha skin, mano Parece a capinha que tem aqui na minha skin, ó Eu tenho a mesma coisa Como se fosse um capuz aqui do capote, tá ligado? A mesma coisa Que negócio doido, mano Ó, deixa eu botar outro golem aqui Pra ver o que é que esse zumbizinho Zumbibói aqui faz, né, velho Acho que ele não faz nada É, eu acho que ele não faz nada O Wanda não faz nada com ele, não Tem zumbi de fogo, mano Eita, zoa O zumbi vai andando e colocando fogo em tudo What? Caraca O golem vai morrer Mano, esse zumbi é muito counter de golem, velho Na moral É muito counter E tem aqui também o zumbi invocador, velho Ó Zumbi invocador, mano Ele vai fazer o que? Ele vai fazer o que, mano? Tá, zumbi invocador Ele é pra invocar alguma coisa? Nossa, ele é bem fortinho até Tomou dois pau do golem, não morreu? Morreu agora, ó Zumbi invocador, mano Acho que ele não faz nada Mano, ele invoca Ah, tá, tá entendido, né, mano Esse zumbi, ele fica invocando outros zumbis Que roubado Na moral, na moral Isso aqui é muito fora de cogitação, velho Isso aqui é muito fora de cogitação Ele invoca outros zumbis, velho Isso aqui é muito sem noção Bora pegar aqui os três últimos pra gente estar testando, né, velho Que é o zumbi crescente Será que ele vai crescendo? Será que ele é crescente, né, mano? Sei lá Vai andando aí, cara Será que ele fica grande, mano? Não sei Não sei, não sei Tem um zumbi colorido Antes de ser colorido, ele vai mudar de cor, né, velho Vai, anda aí, velho Anda aí, velho Anda aí, mano Eita zorra, eita zorra Ele fica mudando de cor Ele fica mudando de cor, guys Nossa, esse zumbi fica no enorme Meu Deus Olha o tamanho do zumbi, velho Deixa eu ver aqui, cara, que é o zumbi arqueiro Provavelmente ele tem um arco, né, mano? Óbvio Esse zumbi arqueiro, ele tem arco Bora colocar aqui, ó Ver o que é que ele faz Ele fica atirando arco e flecha Beleza, né? Mas acho que ele é fraquinho Ele é fraquinho, cara Faz sentido Agora, bora ver aqui O zumbi chefe Mano, olha o zumbi chefe, velho Olha o tamanho do zumbi chefe Caraca do céu Ele é enorme Ele tem o item Mano, ele tem a barrinha de vida ali em cima Ele fica soltando um monte de zumbizinho Mano do céu Que isso? Mano, ficou muito top Na moral, ficou muito show Ficou muito show mesmo Recomendo muito que vocês baixem esses teados, velho Deixa eu bater nele aqui, ó Ele é forte pra caramba, velho Olha o bicho do zumbi Fica soltando esse bafo de... Mano Que roubado Na moral Olha aqui, ele fica soltando Ele fica soltando Mano Eu não consigo nem falar direito Porque o zumbi é muito top, velho Deixa eu tentar matar ele aqui Ver que ele dropa Alguma coisa que ele dropa Ele vai quebrando um árvore O cara vai quebrando tudo, mano Na moral, recomendo vocês estarem fodindo aí Pelo menos Tá com encantamento Pelo menos um P4, tá ligado? Um P3, P2 Não sei, cara Acho que o P2 tá bom Aí, matei ele Ele dropa Ele dropa Ai, mano Ele dropa cenoura, velho Mas, mano O negócio foi muito doido mesmo Os zumbis são muito a pez Eu gostei pra caramba E eu também espero que vocês tenham gostado Se é a primeira vez que vocês estão aqui no canal Se inscreve Ativa o sininho Que é muito importante mesmo Pra você estar apoiando aqui no nosso canal Eu sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês, cara Então, por favor Apoie a gente aqui Deixando o seu likezão maroto Compartilhando o vídeo E também se inscrevendo aqui no canal E compartilhando pra todo mundo, tá ligado? Acho que eu já falei compartilhando Mas tudo bem, vocês entenderam Ei, mano Ajuda a gente aí a bater 20 mil amigos 20k de pessoas aqui no canal, velho Até o final do ano Que é a nossa meta, tá ligado? Então, por favor Ajuda a gente aqui, velho E o que é isso? Mas é isso, guys Obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo Falou, é nóis E fui!